Optimus! Optimus! O quê? O quê? Hã? Inimigos? Só estão nos provocando. Nada de atacar, ainda. Mas nenhum de nós dorme há dois dias. Eu detesto trabalhar com esses braços e pernas curtas. E eu quero maximizar. Não. O Enerjom vai se acumular. Se os Predacons atacarem, teremos menos tempo para lutar. Cara, se você não fosse tão povarde, talvez... Parem! 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 O que está havendo conosco? Estamos no modo animal há muito tempo. É isso aí. Eu sou um robô preso num corpo de rato. E o rato está me dominando. Nós temos que reagir. Tagatron, ele deve ter tido esse problema. Enviei uma mensagem por laser. Só espero que receba. Atenção! As naturas energéticas do Flanacons estão se arrastando na área. Ah! Já está na hora! Põe umas defesas no automático. Eu tenho que tirar uma tremenda soneca. Desta vez, Fred Fred, não espere oposição de mim. Ah! Não! 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 É como a minha pesquisa sobre a programação dos máximos postulava assim. As formas animais assumiram o controle. Estão exaustos e se tornaram sonâmbulos. Isso quer dizer que esta noite vamos a caça! DRAAARRO DROGA! Bom! Se não der certo na primeira, tente. Tente mais uma vez. Voadores, espalhem-se, caçem os outros Maximals e destruam-os Sim, mas Optimus Primal é meu Dá adiante O que está acontecendo? O que está vendo? Chama-se caçada A noite é um perigo e nós temos muito o que fazer Sem tola, tola quando a presa não pode revidar Caçada